Temos informações quentes, atualizadas sobre uma colisão assustadora entre uma moto e um carro interior do estado. Samara Fagundes chega e conta tudo pra nós, antes da gente comentar a respeito da importância da visão. Samara, o que aconteceu afinal, querida? Pois é, Sérgio, e as imagens chamaram a atenção de muita gente que circulou, inclusive, nas redes sociais, esse vídeo que mostra o exato momento do acidente. Olha só, entre uma moto e um carro, simplesmente esse veículo passou por cima da moto e estavam aí nesta motocicleta duas pessoas, um casal. A Kelly, eu falei com ela há poucos instantes, ela sobreviveu a este acidente. Ela é uma sobrevivente, a gente pode falar assim, viu, Sérgio? Porque foi gravíssimo, ele, consciente, o marido da Kelly, conseguiu aí chamar o socorro. Mas o motorista, e é o que ela denuncia, inclusive, pegou os documentos e saiu do local. Omissão de socorro, agravante nesse caso. Isso aconteceu no centro de Nossa Senhora da Glória, Sertão de Sergipe, e é mais um caso de omissão de socorro esse crime. A gente trouxe esses detalhes, ela agora vai ter que passar por uma cirurgia no joelho, uma fratura. A informação também é de que o motorista não tinha habilitação. Então, muitas imprudências juntas aí nesse caso, Sérgio.